Cara, cadê o vocalista? Pelo amor de Deus! Já tá na hora da gente entrar, o pessoal tá esperando. Ah, cara, vocalista é assim mesmo, sempre atrasa. Ah, ah, olha ele chegando ali! Pô, cara, isso é hora de chegar, a gente tem que entrar, mano. Você aprendeu a letra, pelo menos, velho? Confia em mim, cara. Rock'n'Roll! Então bora. Pô, cara, vocalista é assim mesmo, sempre atrasa. As a woman in the life of life It's my life, I've been open, I've been I've been casting a tear in my way As a woman in the life of life It's my life As a woman in the life of life